Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo a música Santo para Sempre do Gabriel Guedes. Esse tutorial aqui foi patrocinado pelo Marconi, lá de Matosinhos, Minas Gerais. Ele disse que é pertinho de BH. Então, esse tutorial aqui é patrocinado pelo Marconi, ok? E acredito que vai ajudar muita gente aí. Se você quiser saber como patrocinar um tutorial, me chama no WhatsApp aí, ok? DDD11 957878951. Então, fala comigo lá no WhatsApp, lá, e aí eu te explico, ok? Bom, gente, essa música aqui, ela está em dó sustenido, tá? Aparece um acorde aqui meio controverso, mas a gente vai fingir que tem nada errado e vamos seguir em frente, beleza? Deixa seu like, ok? E se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição, assim como a cifra desse vídeo. Vamos lá? Então, a introdução vai ficar aqui, ó. Vamos pegar essa parte, tá? Fazendo assim, ó, para ficar fácil de vocês verem, tá? Eu posso fazer assim, mas fazer aqui, ó. Fá sustenido. Viu, ó? De novo, ó. Cai no Fá, eu vou fazer, ó. Ok. Então, de novo, devagar, para a gente partir para a segunda parte da introdução. Ok, agora vai fazer, ó. Calma. De novo, tá? Ó, do começo. Agora, aqui, ó. Ok. Vai fazer, ó. Caiu no Lá sustenido menor. Cai no Sol sustenido. E aí, começa a música, tá? Vai ser Dó sustenido. Vai ser Dó sustenido, As Muitas Gerações. Fá sustenido com Dó sustenido, rendidas em louvor. Dó sustenido de novo, ó. As Muitas Gerações. Pegou o tempo? As Muitas Gerações. As Muitas Gerações. As Muitas Gerações. Rendidas em louvor. Ok. Lá sustenido menor. Cantando. Ao Cordeiro. Sol sustenido. Uma canção. Fá sustenido. Dó sustenido de novo, né? Os que em Ti se foram. E os que hão de crer. Tá? Eu vou já tocar, ó. Os que em Ti se foram. E os que hão de crer. Nesse tempo, tá? Lá sustenido menor. Cantando. Ao Cordeiro. Uma canção. Beleza? Só isso, tá? Então, ó. Beleza? Agora, segura o Fá sustenido, tá? Teu nome. É mais alto. Teu nome. É isso aqui, então, ó. Beleza? Então, é Fá sustenido. Teu nome. É mais alto. Lá sustenido menor. Sol sustenido. Teu nome. É mais alto. Lá sustenido menor. Teu nome. É sobre todos. Beleza? Fá sustenido. De novo, ó. Fá sustenido. Lá sustenido menor. Fá sustenido. Lá sustenido menor. Fá sustenido menor. Segura. Os tronos. Fá sustenido menor. Fá sustenido, né? Não sei de onde eu tirei. Fá sustenido menor. Fá sustenido. Lá sustenido menor. Sol. Lá sustenido menor. E Ré sustenido menor. Até aqui. Beleza? Então, ficou, ó. Teu nome. É mais alto. Teu nome. É maior. Teu nome. É sobre todos. Nesse tempo, ó. Os tronos e domínios. Governos e poderes. Teu nome. É sobre todos. Até aqui. Beleza? Música até tranquila, tá? Tira na tonalidade, que algumas pessoas vão ter dificuldade, mas é suave. Agora vai vir a outra parte. E os anjos clamam. Então, vai ser Fá sustenido, tá? E os anjos clamam. Santo. Toda criação. Santo. Exaltado és. Santo. Santo pra sempre. Tem um Paranauê aqui que eu vou passar pra vocês, ó. E os anjos clamam. Fá sustenido. Aí você vai tocar o Fá sustenido de novo, ó. Fá sustenido. Lá sustenido menor. Sol. O santo, ó. Beleza? Toda criação. Dó sustenido com Fá. Santo. Lá sustenido menor. Exaltado és. Ré sustenido menor. Aí de novo, ó. Ré sustenido menor. Lá sustenido menor. Só sustenido. Santo pra sempre. E aí você vai fazer, ó. Beleza? Ele faz. Santo pra sempre. Beleza? Então, de novo. Ok? até aqui daqui vai ser a mesma sequência lá do começo só que com a letra diferente tá vamos dar uma olhada vai entrar aqui ó quem foi perdoado redimido foi né cante ao cordeiro uma canção mesma sequência lá do começo tá aquele que é livre leva o seu nome cante ao cordeiro uma canção aí só tem essa parte que muda cantaremos para sempre amém cantaremos para sempre amém vai ser lá sustenido menor sol e fa sustenido beleza daqui já emenda né e os anjos toda a criação vamos seguir santo exaltado é santo santo pra sempre cadê o teu povo mudou aqui a letra mas a sequência mesmo tá vendo é assim é o rei dos ex santo é tu sempre serás santo santo pra sempre beleza deixa eu olhar letra gente eu acho que é só isso aqui a música tá tem uma parte aqui ó do teu nome que ele vai repetir duas vezes aí depois que fez santo para sempre aqui vai fazer teu nome é mais mais alto teu nome é maior teu nome é sobre todos Deus os tronos e domínios os tronos e domínios governos e poderes tem um nome é sobre todos é sobre todos aí acaba aqui no santo o santo e domínio menor aí volta e os anjos clamam santo toda criação santo exaltado és santo santo pra sempre beleza é tranquila música tá eu vou passar só mais um detalhe aqui que eu vi pra vocês nessa parte aqui do e os anjos clamam santo 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 ok ó de novo os anjos clamam santo tá toda criação santo santo extremamente exaltado exaltado és santo santo e os anjos clamam santo e os anjos clamam santo e os anjos co let OK ó de novo é Xavier Pode ser aqui, lá embaixo, tanto faz E aí Seguindo, tá? Que é a outra parte, agora o teu povo, né? O teu povo canta, santo A mesma coisa, tá vendo? Sim, ao rei dos reis, santo Tu sempre serás, santo Aqui tem que fazer o outro lá, né? Tu sempre serás, santo Santo pra sempre Beleza? Uma raladinha aí, mas consegue pegar assim, tá bom? Beleza? Bom, esse foi o nosso tutorial aqui da música Santo pra Sempre, tá? Do Gabriel Guedes Esse aqui, como já falei no início, foi um tutorial patrocinado, ok? Pelo Marconi E se você quiser patrocinar o tutorial Me chama no WhatsApp pelo número que eu passei no começo do vídeo Também, se você quiser ser meu aluno Não esqueça aí de conferir os links na descrição do vídeo E a gente se fala no nosso próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Um abraço pra vocês Deus abençoe E até a próxima Tchau